Amei-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis E agora que te não quero Não vejo as figuras de fim E agora que te não quero Não vejo as figuras de fim Adorei-te noite e dia Com toda a força da alta O engana e o velho apalda A querer-te como eu queria A minha vida bem-vinda Pelo teu amor de raiz Vivi um sonho feliz Feliz e belo também Amarei-te com uma capela Mais do que eu ninguém te quis Mas a vida por hoje foi Quis este amor terminar E não chorei com vergonha Que alguém me disse chupar E não chorei com vergonha Que alguém me disse chupar O que eu sofri Uma pensada Na crença com que te quis Com razão o mundo diz Que o meu amor Sou sincero E agora que te não quero Que vejo as figuras de fim E agora que te não quero Vejo as figuras de fim Sofri bastante, confesso Como agora que te perdi Sofri bastante, confesso Tornava-te a gostar de ti Mas se eu voltas-te ao começo Tornava-te a gostar de mim É teu sorriso que é a dor Com recortes da ternura Cada um a este falho Em acordes de vento Cada um a este falho Em acordes de vento Teus olhos são bem a noite Onde o fardo perde a briga Tua voz, minhas estrelas Que sempre trago comigo Tua voz, minhas estrelas Que sempre trago comigo Teu corpo lembra a vitória Retrinho em mão de mestre Teus lábios têm promessas De beijos que nunca deste Teus lábios têm promessas De beijos que nunca deste Teus lábios têm promessas E o país desembarcado é na lota a pergoar No meio de palavrões E o país desembarcado é na lota a pergoar No meio de palavrões Há muito que ele vendia Toda a gente conhecia a gracinha vinda da aiva Dava gosto de ouvir-lhe cantar E eu sempre lhe ouvi chamar O roxo Sinal da Ribeira Dava gosto de ouvir-lhe cantar E eu sempre lhe ouvi chamar O roxo Sinal da Ribeira Sua filha, linda garota Então traquina-te é uma luta A pequena Manoela Certo dia se afastou E junto ao te esbrincou Ninguém mais soubeva Certo dia se afastou E junto ao te esbrincou Ninguém mais soubeva Hoje de negro vestida Chorando a filha perdida Doce de ser verdadeira Ao mercado já tornou Mas a cantar não voltou O roxo Sinal da Ribeira Ao mercado já tornou Mas a cantar não voltou O roxo Sinal da Ribeira O roxo Sinal da Ribeira Quando ela passa Francina cheia de graça Tem sempre uma recelaça E o seu olhar é quinceiro Lá vai que a tinta, canta-lhe mais bonita E eu que sou vestido de ginta, é ser doado de ninguém Passa ligeira, alegre namorateira A sorrir para a roupa inteira, vai ser a ilusão Quando ela passa, a lida de limões se apressa E a teira chama-te a graça, a rocinha de limões Quando ela passa, a lida de limões se apressa Não estou tão atrás dela, a ver, pero ao fim Com o ar reato, ela caminha a pressa Vindo o porto de currada, quer dizer, se eu falir Quando ela passa, a pergunto dos limões A sorrir para a roupa inteira, vai ser a ilusão Fico-me santo, que qualquer dia progrado Só vou comprar, o limões se apressa E depois, caso não é de ser a ilusão Quando ela passa, a pergunto dos limões A sorrir para a roupa inteira, vai ser a ilusão Quando ela passa, a pergunto dos limões E qualquer dia progrado, só vou comprar Limões à praça E depois, caso não é de ser a ilusão Porque quem estragou o trigo, estragou o pé Desde o tempo de terminar com o trigo Porque quem estragou o trigo, estragou o pé Como sabes, eu amo outra mulher Iskut meu zera, talvez um frigo Com tom, me dá lá, é isso, eu kiso Não importa, é isso, eu kiso Como sabe-se, eu amo o outro e mulher, isso contigo será talvez um perigo, Vou convidar o banheiro se não quiser, não me importa que queira ir comigo, Sou bom rapaz, és boa rapida, dou-me atenção naquilo que eu te digo, Nunca me apanharás e depois és vida, mas temos que cuidar com o trigo, Nunca me apanharás e depois és vida, mas temos que cuidar com o trigo, Não tentes ir para o meio da searra, faz o que eu te digo, ou então, A pena ao dia talvez saia cá, porque quem estraga o trigo estraga o pé, A pena ao dia talvez saia cá, porque quem estraga o trigo estraga o pé, A pena ao vivo, não aceita o brilho, uma lua melhor grande, Vai logo com os seus sabores não piantres, quem seria dar neste visto, Pois seguiu-te com o estroffulo a avonsitário para eu fazer suas conquistas Teveu as leiras, cirinjelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em subsalto Gritaram, vai rosado, doce, silêncio, aí ele chegou, vai cantar, vai forte Trongas antigas, soldados loucos, a não cantigas, a bailar boca em boca Triste, bizarra, em punhão, a não gritar, se mexe mesmo, não, então Por isso é que brisa foi me lenta, um pouco da lupa da lixa E te dá, com leva a tona preta, puxa, não me simpaniça Por isso é que vendido, o que lembra, com brilho, só a boa sva e espanha A gente vai, com brilhante, na sua vida, vai um bravo e naos cantare, sua canção Talas antigas, soldados roxos, andam cantilhas a bailar de boca em boca, Tristes bizarras, em punhela, andam guitarras a chimerda mão em mão. Talas antigas, soldados roxos, andam cantilhas a bailar de boca em boca, Tristes bizarras, em punhela, andam guitarras a chimerda mão em mão. Aplausos